Música Os estudantes que nós estamos recebendo hoje são os estudantes que foram aprovados no SISU, primeira edição de 2019. No entanto, com entrada no segundo semestre. Eles tem que vir portando os documentos que estão relacionados lá no site. Eu cheguei muito cedo e eu estava no lugar errado. Aí eu fiz um pequeno tour aqui pela UFMG. Aí eu achei aqui e eu espero ter trago tudo, bonitinho. Eu saí da escola ano passado, do ensino médio, já estou indo para a faculdade, então é outro mundo. Então tem muitas expectativas quanto a isso. Eu sou de Ponte Nova, é três horas daqui. E eu quase nunca vim aqui, tipo, eu vim uma vez, mas eu nem considerei tanto, porque eu era pequena e tal. Como eu sou do interior, eu já vim mais cedo, prevenida, né? Aí eu cheguei, eu fui a terceira na fila e a primeira na banca de heterosidentificação. É a segunda vez que a UFMG está adotando esse procedimento, que é o procedimento de heteroidentificação. Nós compusemos, primeiro, uma comissão, que é uma comissão complementar à autodeclaração. Cada pessoa analisa individualmente o candidato de acordo com o seu fenótipo, porque na nossa concepção é o fenótipo associado ao racismo, que produz a exclusão social. Então a identificação é daqueles candidatos que têm os traços fenotípicos, que o identificam em um determinado grupo, que o fazem pertencer a um determinado grupo racial, que é o grupo que sofre os procedimentos de discriminação na sociedade. A adoção do procedimento, ela avisa que a gente consiga se aproximar mais desses candidatos que, de fato, têm direito à entrada nesse processo por reserva de vagas. A gente tem o Instagram do DCA, e aí eu vi lá que eles postaram que estavam procurando as calouras. Aí eu mandei, falei, ó, eu passei e tal. Aí ela falou assim, ah, vamos tentar achando as outras. Aí todas as meninas foram colocando no Instagram, no Twitter, para achar as outras calouras. Aí eu vi que ela ia ser no mesmo dia que eu, no mesmo horário. Aí eu mandei mensagem para ela, falei, olha, gente, vamos no mesmo horário, vamos encontrar lá, para a gente ter, assim, tipo, um apoio. Que a gente estava falando, tipo, se a gente tinha trazido todos os documentos e tal. Eu esperei seis meses, né, para entrar e, tipo assim, agora já começou, e eu estou meio animada, assim, mas nervosa também. Bom dia, como é que você chama? A partir desse semestre, os estudantes de ampla concorrência terão seu registro confirmado, caso a documentação esteja correta, e já sairão daqui com carteirinha, né, com o registro confirmado mesmo. Os estudantes que devem passar pelas bancas, tanto a banca de heterodentificação, quanto a banca de PCD, quanto a análise socioeconômica, eles terão o registro colocado em análise. E eles vão receber um recibo de comparecimento, de entrega da documentação e de participação nas bancas. Os que tiverem o registro confirmado na sua análise, cada um dentro da sua reserva, serão chamados aqui no dia 2 de agosto, para buscar o comprovante, confeccionar a carteirinha, e aí sim serem confirmados como estudantes da UFMG. Agora é só esperar as aulas começarem, né? Obrigado. Obrigado.